O encontro de bandas de músicas de Nazareno reúne o melhor da música instrumental e resgata a tradição mineira de bandas de música por meio de várias corporações vindas de municípios da região. Nós temos aqui hoje 23 bandas que é um prazer estar recebendo de toda a região, do Campo das Ertentes e de toda a região. E mais tarde, as apresentações, terão apresentações individuais de três músicas cada banda. Teremos também a escolha do hino oficial do município de Nazareno. Como em todos os anos, a abertura do encontro de bandas é marcado pelo bandão Desfile de Todos os Músicos. A banda Euterpe Operária de Labras também marcou presença. Segundo o maestro, o encontro permite a integração entre as bandas. Os músicos fazem questão de participar, que é um momento ímpar, que se aproveita. Então, além de proporcionar a eles um momento de lazer, de concentração, eles conhecem pessoas diferentes. Então, há uma integração entre os músicos, uma troca de experiência, entre os maestros, troca de arranjo. Então, para nós, das bandas civis, é muito importante um encontro como esse. Para o maestro da banda de música anfitriã, o encontro é um momento único, que reúne músicos de todas as idades. É um dia típico para a nossa comunidade. Todos nós gostamos muito desse movimento. É um encontro, quer dizer, é um momento único de nós músicos. É cultura, né? Com certeza. E que eu estou achando muito interessante que tem gente de todas as idades, né? Temos. Nós temos músicos desde os mais velhos aos mais novos. Nós temos aula de música também na nossa sede. Então, quer dizer, são pessoas que estão se envolvendo a todo minuto. Nós temos, na nossa banda, nós temos músicos de 12 a 60 anos. Em seguida, cada banda fez sua apresentação individual. Além de resgatar a identidade cultural dos mineiros, a cidade de Nazareno para para ver a banda passar. É maravilhoso ver a banda passar. Então, nesse dia, Nazareno amanhece com um clima de alegria, com um clima de harmonia. E é um clima, assim, muito positivo para a cidade. E todos festejam juntos. Isso é muito importante para todos nós. Isso para nós aqui no nosso município é uma riqueza, né? É uma coisa muito bonita, uma coisa tradicional. E a gente recebe todo mundo com muito carinho, né? Eu acho que é maravilha. Gosto muito, participo também, né? Não estou tocando que estou doente, mas ele também está. Mas o que a gente gostaria é de ver todo mundo feliz aí. É maravilhoso, porque é uma continuidade que está dando, né? Eu acho muito bonito. A gente faz de tudo para acompanhar. Porque você não pode deixar acabar, né? Incentivar, sempre incentivar, né? Incentivar, sempre incentivar, né? E aí Legenda por Sônia Ruberti